A África passou por um período de seca muito grande, a seca que originou todos os desertos. E o fato sabido é que as tribos que viviam lá saíam ao mar para pescar, para conseguir alimentos. E o vento e as correntes trazem da África aqui para o Nordeste. Esses povos chegaram aqui há cerca de 150 mil anos atrás, e aqui eles se instalaram e aqui eles ficaram. Por quê? Porque era uma região extremamente rica, com essa diferença de a planície e o planalto. Então, com dois biomas diferentes, Mata Atlântica e Floresta Amazônica, que são muito ricos. Então, eles tinham alimentação à vontade, tanto a fauna, uma fauna muito variada, inclusive com aqueles animais gigantescos que viveram aqui até cerca de 9 mil anos, 6 mil anos atrás. E eles tinham também toda a parte da flora, todas as frutas e tudo isso que existia. Mata Atlântica e Floresta Amazônica Olha lá, aqui nós estamos hoje no Baixão, do fundo do Baixão da Pedra Furada, e a gente vamos fazer agora o caminho que se levava os pesquisadores para fazer trabalho na parte de cima, e eles utilizavam uma escada que era só alguns ferros. E hoje nós contemplamos essa escada maravilhosa que você viu, que o Parque hoje inaugurou essa semana, você vê aí o pessoal subindo com a proteção todo o entorno. De igualidade, primeiríssima, bem feita, da segurança. Nós estamos na escada nova que foi inaugurada semana passada. Há uns anos atrás, nós viemos e usamos essa outra escada que está à nossa frente, que era uma escada velha. Pessoal, aqui é um passeio que tem um diferencial. Estamos aqui com o nosso amigo Julio, que sempre que a gente vem aqui na Capivara ou nas confusões, é o guia que eu indico para acompanhar qualquer grupo. Principalmente aqueles grupos que têm mais experiência nesse tipo de atividade que a gente está fazendo. não deixe de vir aqui, que Julio é a melhor indicação. Vou deixar os contatos dele aqui e tenho certeza que o passeio aqui na Capivara é imperdível. É isso aí. Estamos juntos. Já da outra vez que nós estivemos aqui, nós subimos ali também para aquele outro lado. um local de despenhadeiro, mas tem um visual extremamente bacana. A coisa mais linda que eu já vi na vida. Lindo, 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 lindo. E a subida. Maravilhoso. Uma estrutura dessa é incrível, incrível. Nós temos aqui coisas fantásticas. Realmente, e depois dessa mudança. Agora, quando está tudo seco, você vê então os monumentos geológicos. Nós temos alguns movimentos geológicos maravilhosos. E quando chove, logo depois então, você vê tudo verde e cheio de flores também. Uma variedade de flores muito grande. e isso então é algo que é extremamente valioso para o desenvolvimento turístico. Bom dia. Eu sou Iderlande Souza. Sou guia do Parque Nacional Serra da Capivara e tenho formação em arqueologia também. A gente está aqui na Toca do Boqueirão do Pedro Rodrigues. É um sítio com pinturas rupestres. E foi exatamente as pinturas rupestres que atraiu a doutora Niede Guidon. Mas é exatamente por causa dessas pinturas que ela passa dez anos pensando sempre nessas pinturas até conseguir chegar aqui. E aí, a gente está diante de pinturas vermelhas, feitas de óxido de ferro, de uma tradição que ela classificou. Posteriormente, a Animarie Persis continua, que é a nova presidente da Fundação Museu do Homem Americano, que ela chamou de tradição Nordeste. Essa tradição Nordeste, ela se caracteriza por ter um traço delineado, mais fininho, né? Ela apresenta movimentos, cenas do cotidiano, como sexo, dança, rituais, caça. E essas pinturas são datadas entre 6 e 12 mil anos. Pessoal, estamos vindo aqui visitar um outro sítio arqueológico. É uma trilha muito show de bola aqui na encosta aqui, de uma das partes da Serra da Capivara. Vocês viram como a beleza aqui, apesar de rústica, é muito interessante. Por trás da pedra furada, isso é um mirante espetacular, lindíssimo. Mas tem outro com mais profundidade de dimensão, umas escadas que a gente vai subir aqui pelo lado direito. Seria de extremo interesse para o Brasil e para o povo brasileiro que todas as pessoas viessem conhecer a Serra da Capivara. Porque realmente é uma coisa muito bonita. Mostra a capacidade do Brasil e, sobretudo, mostra que os povos pré-históricos brasileiros tinham um desenvolvimento cultural e tecnológico muito avançado. Nós temos alguns cânions, então, que são cânions com paredões dos dois lados. Nesses paredões nós temos um grande número de pinturas, não é? E forma, então, diferentes paisagens na seca. Você vê realmente toda a natureza das rochas fazendo os paredões. São muito bonitas porque são diferentes. Em cada momento você tem coisas diferentes porque são rochas que foi o fundo do mar. Então, são rochas sedimentares que, com a chuva e com o vento, tomam formas fantásticas. E você tem, então, também, nesses cânions, você tem uma série de animais que você ainda pode ver aqui. É algo que vale a pena, o deslocamento até aqui, o sudeste do Piauí. A subida aqui é pesada. O negócio é ofegante. Com a máscara, ele piora, né? Mas tá dando certo. Vamos subindo. É muito bonito. É algo singular, sensacional. Eu nunca vi nada parecido. Me deparei com uma situação muito interessante de inscrições rupestres, figuras geométricas nas rochas. E uma coisa muito curiosa nessa região é a vegetação, onde a gente tem caatinga, a gente tem um pouco de cerrado, alguns vestigiozinhos em locais específicos de Mata Atlântica e Mata Amazônica. É uma região muito bonita que eu indico a todos virem conhecer. Eu estudo de umas gravuras que têm datações bem recuadas para o que é conhecido até hoje aqui no Brasil. E ainda não foram publicados os dados, mas eles acreditam que estão analisando, na verdade, para ver se são gravuras feitas pelo homem ou pela natureza. Ainda estão analisando. Mas o que é o trabalho que se faz ali, assim, leigo, para quem é leigo entender? Eles fizeram todo um trabalho de... primeiro fizeram a escavação, encontraram as gravuras e estão fazendo um trabalho de documentação. Eles estão desenhando, tirando moldes com argila para ver a profundidade das gravuras. É bem minucioso o trabalho. Aqui tem uma trincheira onde foi feito um trabalho de escavação, né? Eles viram nesse trabalho que eles fizeram aqui, que aqui tinha um pequeno lago, uma passagem de um rio, né? Um pequeno rio, né? Que contribuiu com a queda dos blocos aqui. Então ficou aberto aqui e as pessoas podem analisar nessa passagem, onde você vê a formação, né? Que dá a noção do que era o rio. Aqui é uma aula que a gente pode ver de geologia, que a gente pode passar aqui e sair do outro lado. Pessoal, aqui é um local que a gente está adentrando aqui, que o nosso amigo Júlio indicou para a gente. E a gente aqui pode ter uma ideia, quem é da área, né? Da... pela formação rochosa, os anos de cada era que se passou aqui dentro que os arqueólogos descobriram. Aqui, Aderual, essa formação geológica que a gente está vendo aqui em cima foi um desprendimento que teve daquele bloco que a gente passou ali. E eles queriam entender, antes da queda do bloco, se tinha a presença do homem aqui. Mas eles descobriram que aqui tem uma pequena passagem de um rio. Quando cai o desmoronamento da formação geológica, desvia o percurso desse pequeno rio, né? Lá pelo outro lado. E aqui tem um lugar onde a gente vê, atrás de você aí, onde eles entenderam que era uma passagem de rio, né? A formação aí, você vê que dá para demonstrar o que era. Esses sítios, eles foram declarados em 91 como um patrimônio da humanidade pela Unesco. E os patrimônios... a Unesco declarou patrimônio da humanidade pela importância dos achados pré-históricos que nós fizemos aqui na região. E isso tem uma atração muito grande, porque há muitas pessoas no mundo que têm um interesse muito grande na cultura e tudo que diz respeito, então, à evolução humana, não é? Tchau! Tchau. A CIDADE NO BRASIL